Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos à liturgia da palavra diária da Igreja Católica Apostólica Romana. É o nosso momento de ouvir o que Deus tem para nos falar. Vamos escutar a voz de Deus. Momento de oração, gente. Todos os dias temos que dar essa parada na nossa vida. Para ouvirmos, Deus nos falar. Liturgia de quarta-feira, 24 de julho de 2019. Décima-sexta semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. E hoje no ritual temos o ofício do dia. Antífona da entrada. É Deus quem me ajuda. É o Senhor que defende a minha vida. Senhor, de todo o coração, hei de vos oferecer o sacrifício e dar graças ao vosso nome. Porque sois bom. Porque sois bom. Salmo 53, versículo 6. Oração do dia. Entreguemos para Deus tudo aquilo que precisamos. Rezemos. Ó Deus, ó Deus, sede generoso com nossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, amém. Primeira leitura, leitura do livro do Êxodo, capítulo 16, versículos do primeiro ao número 5 e do 9 ao 15. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês da saída do Egito. A comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo, Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos juntos às panelas de carne e comíamos pão com fartura, por que nos trouxeste a este deserto para matar de fome a toda essa gente? O Senhor disse a Moisés, Eu farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro do que recolhem diariamente. E Moisés disse a Arão, Diz-se a toda a comunidade dos filhos de Israel, Apresentai-vos diante do Senhor, pois ele ouviu a vossa murmuração. Enquanto Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, voltando os olhos para o deserto, eles viram aparecer na nuvem a glória do Senhor. O Senhor falou então a Moisés, dizendo, Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes, pois, ao anoitecer, comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, a tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento, e pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto, uma coisa miúda, em forma de grãos, fina, como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si, Que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes, Isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial é o Salmo 78, versículos de 18 a 19, 23 a 24, 25 a 26, 27 a 28, o refrão 24b. O Senhor deu o pão do céu como alimento, O Senhor deu o pão do céu como alimento, E tentaram o Senhor nos corações, Exigindo o alimento a sua gula. Falavam contra Deus e assim diziam, Pode o Senhor servir a mesa no deserto? O Senhor deu o pão do céu como alimento, O Senhor deu o pão do céu como alimento, Ordenou então as nuvens lá dos céus, E as comportas das alturas fez abrir, Fez chover-lhes o maná e alimentou-os, E lhes deu para comer o pão do céu. O Senhor deu o pão do céu como alimento, O Senhor deu o pão do céu como alimento, O homem se nutriu de pão dos anjos, O homem se nutriu de pão dos anjos, E mandou-lhes alimento em abundância, Fez soprar o vento leste pelos céus, E fez vir por seu poder o vento sul, O Senhor deu o pão do céu como alimento, O Senhor deu o pão do céu como alimento, Fez chover carne para eles como pó, Chouveram aves como areia no oceano, Elas caíram sobre os seus acampamentos, E pousaram ao redor de suas tendas, O Senhor deu o pão do céu como alimento, O Senhor deu o pão do céu como alimento, Aclamação ao Santo Evangelho, Aleluia, 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 A semente é a palavra de Deus, O Cristo é semeador, Todo aquele que o encontra, A vida eterna encontrou, Aleluia, 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 Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus capítulo 13, versículos do primeiro ao número 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça! Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Vamos à reflexão. É um texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini-novalianca.com.br Liturgia comentada, né? Do Santini. E os espinhos a sufocaram. Mateus 13, versículos do primeiro ao número nove. O trabalhador ou o trabalho do semeador nem sempre encontra terra boa para acolher sua semente. É a vida, gente. Solo pedregoso, aves famintas, espinheiros. Tudo nos leva a ver como autêntico milagre o sucesso da plantação. Louis de Lett, mais conhecido por seu pseudônimo literário, um monge da Igreja do Oriente, nos dá sua tradução pessoal desses espinhos. Diz ele, Os espinhos representam uma espécie de fracasso na história dos seres vivos. Nós sabemos que a pedra ou a areia jamais serão organismos. Permanecerão estéreis em relação à vida. Mas o espinho começa com uma folha. Depois ela endurece, torna-se aguda, madeira inútil e perigosa. De órgão vivo que tinha sido, desviou-se, degenerada. Doravante, ela é infecunda, afiada, hostil. O espinho simboliza espiritualmente o fracasso de uma vocação divina. Ele marca o sufocamento da semente de que nos fala o Evangelho. Uma alma inicialmente aberta às coisas de Deus pode tornar-se parcial ou totalmente esclerosada em relação a essas coisas. Ocorre muitas vezes que são os melhores dons naturais de uma pessoa que uma inversão ou perversão ulterior volta contra Deus. Até mesmo, aquela em quem a graça fez brotar folhas, flores e frutos pode também trazer espinhos. Quais são os meus espinhos? De que aptidões divinas elas se tornaram a contrapartida? Senhor, houve um dia em que espinhos trançados foram postos em tua cabeça como uma coroa de zombaria. Sem que os carrascos e o povo soubessem disso, aqueles espinhos representavam os pecados dos homens. Todos os meus futuros pecados estavam lá. Foste tu que os carregaste. Foi a tua cabeça que nossos pecados feriram e ensanguentaram. Senhor, eu levanto meus olhos para esses espinhos de que tua fronte está cercada. Eu os olho com arrependimento, mas com confiança. E eis que neste mesmo instante, os espinhos deixam de me perfurar. Eu vejo o semeador que continua a semear no meio dos mesmos espinhos. E sobre sua coroa dolorosa entre os espinhos entrelaçados, creio ver aparecendo como tímidos rebentos, anunciadores de uma nova esperança. É isto que situa o cristão e o pagão em polos opostos. Para o pagão, o mal é uma realidade insuperável. O criminoso é uma pessoa irrecuperável. Já para o cristão, por apostar na graça divina e crer na salvação que Cristo deixa ao nosso alcance, até os espinhos podem mudar-se em flor, podem dar frutos de amor. Orai sem cessar. Não haverá mais espinhos de amargura para a casa de Israel. Ezequiel 28, versículo 24. Vamos ao santo do dia. Santa Cristina. Hoje é o dia de Santa Cristina, 24 de julho. Cristina nasceu na Toscana, Itália, perto do lago de Bolceana, no ano 288. Com apenas 12 anos. Morreu mártir no ano 300 d.C. Era filha de Urbano, oficial do exército, em Tir, na Etrúria, parte da Toscana. Urbano era rude de sentimentos e inimigo dos cristãos. Em sua própria casa, muitas vezes os cristãos eram submetidos a interrogatórios humilhantes. Diante de tais cenas, Cristina se perguntava qual o motivo da serenidade e alegria dos cristãos que ela já começava a admirar e venerar. A resposta lhe veio por uma escrava cristã que a preparou para o batismo. Urbano desconfiava que a filha se interessasse pela comunidade cristã. Deu-lhe ordem de prestar culto a ídolos, queimando incenso. A menina negou-se a isso. Interrogada pelo pai, Cristina respondeu. Tolo é vosso medo. Tola é vossa advertência. Diante de um Deus cego aos sofrimentos do povo, surdo ao clamor dos fracos, eu não peço favores e não acendo uma vela. Ao Deus vivo, ao Senhor do céu e da terra, que nos enviou o seu Filho Jesus, a este sim, apresenta os sacrifícios de verdade e amor. A severidade do pai aumentou. Mas Cristina respondia a isso participando da celebração da Eucaristia e de outras reuniões dos cristãos, visitando os encarcerados, dando esmolas aos pobres. Sua coragem e caridade fizeram-na vender as imagens dos ídolos para adquirir bens em favor dos pobres. O pai ficou furioso, por isso Cristina foi chicoteada. Aos que lhe pediam que cedesse à vontade do pai, respondia, Deixar a vida não me custa. Abandonar minha fé, isto nunca. Urbano prosseguiu na tortura. A filha amarrada foi lançada ao fogo. Conta a história que um anjo defendeu-a e as chamas não lhe queimaram. Ainda irado contra a filha, ordenou o pai prendê-la. Então, mandou amarrar uma pedra de moinho em seu pescoço e lançá-la ao lago. Conta-se que após lançadas águas, a pedra de moinho veio à tona, não permitindo assim que Cristina se afogasse. A exaltação do pai dela, Urbano, foi tão grande que morreu de colapso. Dio, sucessor de Urbano, também nada conseguiu de Cristina. E por isso, ordenou que fosse queimada viva. Segundo a história, o fogo não queimou a menina. Posta entre cobras, nenhuma a feriu. E tendo a sua língua cortada, mesmo assim, cantou os louvores do Senhor Jesus Cristo. Então, o juiz, enraivecido com os triunfos da jovem, ordenou sua morte a flechadas. Com isso, foi-lhe tirada a vida terrena e ela entrou na glória eterna. Reflexão. Deus escolhe o que é fraco para confundir os fortes. Na fraqueza física desta adolescente, ele mostrou a força da perseverança na fé, que deve animar cada cristão. O testemunho de Cristina. Foi fiel a Deus, apesar de inúmeros e imensos obstáculos que teve de enfrentar em sua tenra idade. Santa Cristina, rogai por nós. Esse texto é da seguinte fonte. Martirológium romano, publicado no Brasil em 20 de 12 de 1898. Shalom Adonai, que quer dizer a paz do Senhor. Maranata, vem Senhor! El Shaddai, El Shaddai, Deus onipotente. Ele proverá. Eu gravei este vídeo para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel.com, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Podem divulgar livremente, à vontade, porque nós estamos seguindo a ordem de Jesus Cristo. Ide pelo mundo e evangelizai. Aquilo que recebeste de graça, dê também de graça. Shalom, a paz de Cristo.